Opa, tudo bom? Mas se não estiver, meu amigo, já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque vamos continuar aqui nossa aventura em Backpack Hero, simbora diretamente de onde paramos o vídeo passado, que foi aqui. Daqui eu já vou chegar aqui pra eliminar os Nilbas... Ah, é claro, é claro. Não, já comecei como? Tomando a famosa maldição, né? Já comecei assim. Ah, deixa eu usar esse patch aqui logo pra ele pegar e ficar com um de esquiva. Daqui eu já vou dar um pau nesse Nilba aqui. Eu não posso dar mais ataques por causa do meu Alter, que aumenta em um custo de energia ao troco de mais 50% de dano das armas. Eu não quero, eu vou descartar. Vou levar o dano mesmo, tá? Vou levar mesmo. Ok, o que a gente vai fazer? A gente já vai dar um pau nesse cara. Ao matar o não invocado, mascotes ao seu lado são revividos. Então, o que a gente faz? A gente faz isso. Aí, eu faço isso. Tomou, reviveu o meu patch. Eu sabia que isso ia servir pra alguma hora. E aí, eu uso esse patch aqui. Ele vai ficar com esquiva. Vambora, vambora, vambora. Vambora, que agora... Ai, não! Ah, tá, assim. Eu posso, eu posso, posso bater duas vezes. Oh, what the fuck? Douglas, Douglas, por que você fez isso, Douglas? Pelo amor de Deus, você é burro? Douglas, você é burro? Douglas, 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 não tem necessidade. Meu Deus, não tem necessidade. Dá quanto divide isso? 22? Tá. Calma, eu tenho uma estratégia, tá? Eu tenho uma estratégia do grega, estrategia. Eu sei que eu fui burro agora, mas eu venho aqui e faço isso. Aí, eu venho aqui e faço isso. Meu Deus do céu, acabou minha negócio. Ah, mas eles vão ser revividos, né? Ah, graças a Deus. Tá, bora pegar os itens. Nossa, eu joguei muito errado. Eu joguei muito errado agora. Poderia ter sido punido por isso aqui. Bora pegar essa chave. Vai que tem um balzeiro trancado aqui na frente. Meu amigo, eu vejo o futuro muito. Deixa eu ver o que tem aqui. O que é isso? Mascote recebe. Ao usar, dá dois de dano. Dá dois de dano. Oh, não sei o que é dois, dois de dano. É a guloseima, né? Mas dá dois... Como assim? Dá dois de dano, dá dois de dano. Mascote recebe. Ao matar o não invocado, recebe um de ouro. Ah, quero não, mano. Agora, isso daqui é bom, hein? Pegar. Vou colocar aqui, tá? Coloca nesse patch ali. O resto aqui... Esse tacão com pregos é melhor do que essa arma, né? E ocupa o mesmo espaço. Usa a mesma quantidade de energia. Mas adiciona lentidão ainda. Vou colocar no lugar ali, mano. Vou pegar essa daqui e a gente joga fora. E aqui eu vou vim cá em cima. Ah, mano, é sério, cara. É sério. É sério, é sério, é sério. É sério que vai vir de novo você. De novo, cara. De novo esse cara. De novo esse cara. Ahn... Deixa eu usar isso aqui logo. Ahn... Olha só, deu dano. É claro que deu, né? E aí eu vou pegar e vou dar uma paulada nele. Beleza. Ok. Agora ele vai me dar... Eu vou descartar. Eu vou levar esse dano. Bora. Matou meu patch. Eu faço isso. Eu faço isso. Tomou. Mano, mas esse patch aqui faz o que, afinal de contas? Ele tá aqui pra quê, né? Eu tenho essa pergunta pra fazer pra você. Foi? Bora, bora. Bora dar um pau nesse nube aqui agora, que ele não vai conseguir me dar dano mais. Tomou. Duas porradas... Ah, mano. Eu esqueci de... Nossa, cara, cara, cara. Cara, me perdoa. Você que tá assistindo, perdoe a minha burrice. Até porque às vezes eu esqueço de usar as coisas. Tem um tempo que eu não jogo aqui também. Mas não tem problema. A gente faz isso. A gente faz isso. A gente faz isso. Revive os dois. Cura os dois. O que é isso aqui? Mascote recebe um de bloqueio. E isso aqui. Adiciona quatro de veneno a todos os inimigos. Olha, quando o mascote morre, né? Bom, bom, bom. Dá pra gente colocar ele aqui dentro desse pet aqui. E agora, essa faca da sorte é bom a gente ter. Agora que eu tô com essa halter, ela vai dar seis de dano. Então é bem possível que a gente consiga matar com ela. Quando eu mato com ela, eu ganho sorte. E sorte nesse jogo é algo que é sempre bom ter. Vou pegar esse negócio aqui. Deixa aqui, né? Vou aproveitar que tá ali já. Olha, uma lojinha. Vou pra ela. Porque eu preciso vender isso. Isso aqui não me interessa mais. Isso aqui me interessa. Cura dez de vida. Eu quero esse negócio. Olha essa tala. Se você tiver uma armadura, quando uma arma adjacente é usada, cura um de PV. Bora aqui pra cima pra dar aquela curada. Uh, tem um pet ali, né? Eu tenho espaço pra aquele pet? Tô com uma safira ali que eu não tô usando. E nem vou, porque eu não tenho espaço pra ela. Vou vender. Bora pra esse pet. Um de energia a cada turno. Dá uma nova de dano quando usa. Ao invocar, dá uma nova de dano. É bom, hein? Esse pet aqui é bom, cara? Grande dique. Ao usar, adiciona oito de bloqueio. Não, eu gostei desse daqui. Ele vai me dar um de energia por turno ainda? Na escolha, eu curti esse pet ali. Bonzinho. Daqui a gente vem pra cá. Vamos usar ele. A gente coloca ele na frente. A gente pega esse pet aqui também e usa. Hum... Pô, é o cara que dá a coisa, né? Pô, temos um problema aqui, mano. Pô, matou meu pet, irmão. Ah, cara, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem, né? Meu brother... Pior que eu vou ter que vir pra frente, por enquanto. Vou aproveitar que eu tô com esse tanto de armadura. Tá. Tá de boa. Tá de boa, tá. Tá de boa, tá de boa. Ah, mas... Nossa, não tá de boa não, mano. Olha esse cara. Olha esse cara. Me dando... Vem. Vem, meu bom. Vem. Vem cá. Vem cá. Só vem. Só vem. Ah, mano. Sério? 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 Sério isso aqui. É sério. Armas adjacentes menos quatro de dano. Ao usar destruído custa dois de energia. Cara, eu vou pegar esse negócio porque eu sou louco. Deixa aqui. Vou usar esse treco. Vou gastar dois de energia. Usei. Sobrou dois. E com essas duas aqui eu já finalizo ele. Pronto. Tá, esse aqui eu rolo os itens de novo. Quando qualquer mascote é invocado adiciona cinco de bloqueio. Bom. Mascotes invocados causam cinco de dano. Olha esse assessor que é excelente. Gostei dele. Vou pegar esse aqui também pra rolar de novo as coisas. Só que depois, né? Se eu rolar agora vai substituir aquele treco que eu acabei de pegar. Quero comprar um livro não, moça. Muito obrigado. Daqui eu vou nesse ferreiro aqui rapidinho. Só pra ver o que ele tem a oferecer. Três de dano pra uma arma. Dois de bloqueio escudo. Condutor pra armaduras. Um de energia pra roupas. Nossa, é quarentão de energia pra roupas, hein? Pô, vou vender essa adaga da sorte, mano. Peguei quarenta e dois. Ih, será que eu posso adicionar energia na minha roupa? Não sei não, hein? Ah, não pode melhorar não. Pô, vendi uma bagulha à toa, cara. Na moral, velho. Pô, tem três de dano pra uma arma, né? Ah, cara, deixa pra lá. Vambora. Eu fiquei triste agora porque não deu pra adicionar energia pra minha roupa. Bora pro próximo, né? Vambora, né? Caverna Profunda, parte dois de três. Deixa eu só dar uma olhadinha no que que tem nessa loja aqui já. Esse aqui da região de vida, eu curto. Deixa eu vim cá em cima, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui não tem nada que me interessa. E bora enfrentar os Nilbas que estão aqui. Ah, mano, vem esse cara que tira coisa de novo. Oh, brother, mano. O cara não tem escrúpulos. Deixa eu fazer isso aqui logo. Tá. Toma. Não tem como usar isso, né? Beleza. Eu tenho que ficar batendo nesse cara aqui, irmão. Beleza, não mataram nenhum pet. Bom isso. Sempre bom. Tomou. Vou adicionar uma esquivinha pra esse cara aqui. Eu já vou adicionar esse regen também porque eu acho que vou tomar dano agora. Acho não, tenho certeza que vou tomar dano, velho. Tomei oito de dano aqui. Eu vou ter que matar esse cara com isso. Ah, não tem coisa, né? Não tem porque eu gastei minha energia toda ali, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, calma, calma, calma. Pra tudo na vida tem uma esperança, né? Eu vou bater nesse cara que tá aqui atrás, então. Toma. Ok. Agora eu vou tomar dano pra caramba. Tá, fiquei 14 de vida. Agora sim, agora eu bato nele com isso. Revivi meus pets. Jogo pra cá. Usa a esquiva nele. E bora passar pro próximo turno. Agora sim, agora tamo... Tamo começando a ir bem, né? Tomou. E ele vai morrer. Eu esqueci de usar a esquiva do pet, tá? Esse tipo de coisa, cara, não pode acontecer, tá? Porque senão eu vou acabar morrendo daqui a pouquinho. Olha, isso aqui cura 20 de vida. Isso é bom pra caramba. Quando eu tô com menos 50%, né? Isso aqui é bom. Esse negócio adicionou 1 de energia. É bom também. Ao levar dano, adiciona 9 de bloqueio. Tá, esse escudo aqui é excelente pra gente ter. Tem pet aqui em cima pra pegar. Deixa eu ver o que que veio. Jerry. Mascotes ao lado, mais 2 de espinhos. E você? É o minúsculo. Adiciona 4 de fúria pra si mesmo quando mata. Interessante, mas eu vou renovar, tá? Ah, o Adiciona 8 de bloqueio. Ah, sei lá, cara. Bota esse cara aqui, vai. Fúria pra si mesmo é quem? Pra mim ou pro pet? É sempre essa questão, né? Agora eu vou colocar esse pequenininho. É, esse aqui, né? É o kick. Pior que esses caras tão dando muito dano. Meus pets tão sem vida. Mas pelo menos dá pra tancar um dano com ele aqui, né? Pelo menos isso eu consigo fazer. Deixa eu adicionar um de energia aqui. Ah, Douglas. Ah, não. Deu muito dano, na verdade. Não tem problema. Não tem problema. Bate aqui. Ok. Ele vai bater nesse cara. O outro vai bater e vai matar ele, infelizmente. Não tem muito o que eu possa fazer aqui nessa situação. Agora dou uma porrada nesse cara. Dou outra porradinha nele. E por enquanto é isso. Agora esse pet aqui vai levar dano. Eu vou levar 11 de dano. Ai, mano. É minha vida. Tomou. Revivi meu pet. Ó, só ficar assim tomando dano toda hora pra ter que reviver um pet. Falar pra você que eu não vou durar muito aqui não, tá? Isso. Não sei. Eu acho que eu tô jogando errado com isso aqui ainda. Pelo simples motivo de que eu não sei jogar direito com esse personagem. Já falei isso muitas vezes aqui. Ah, ela veio. Ah, mas é mais um de energia, né? Aí é osso, mano. Eu não vou pegar esse negócio não, tá? Ele é bom, mas não tanto a ponto de eu pegar isso. Vem isso aqui pra curar 10 de vida. Vou pegar. E por enquanto é só. Antes de eu enfrentar os próximos inimigos, tá? Eu vou vender esse altar, mano. Não sei não, cara. Eu tô achando que ele tá me prejudicando aqui. Eu vou ser bem sincero pra você. Eu vou comprar essa refeição aqui, tá? Eu acho que vai dar pra dar um pau nos nilbas que estão por vir ali embaixo. Vou comprar esse aqui também que dá 12 de dano a todo mundo. Aproveitar que eu tô com 57 reais. Agora eu vim aqui e desço aqui. Vambora, vambora. 3 de energia, tá bom. Eu vou invocar esse cara pra cá. Deixa ele aqui na frente. Vou invocar esse cara também. Não dá dano a todo mundo. Deixa ele voando aqui. Cara, eu tô tiripetezinho comparado a maneira, mano. Agora eu vim aqui e uso isso. Como isso aqui. Mais um pouquinho. Uso isso daqui. Beleza. E aí eu vou dar um pau nesse cara, velho. Tá? Tomou. 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 Ok. Batamos ele. Dei dano a todo mundo que tem ali. Deixa eu beber esse drink aqui pra curar a minha vida logo. Que é sempre bom dar uma curadinha. E aí é aquilo, né? Vou colocar esse cara aqui na frente pra esse doidão aqui sobreviver. Isso. Vai bater. Beleza. Agora eu preciso bater nesse cara aqui. Ó, o pior que é o doidão de trás, né? Esse cara de trás aqui morre mais rápido. Eu vou bater nele. Toma. Bati mesmo. Opa, quase que eu finalizo o turno. Deixa eu fazer isso daqui. O que esse pet faz mesmo? Ah, ele dá nove de dano, né? Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Foi. O doidão ali vai morrer, infelizmente. Não tem muito que eu possa fazer. O doidão ali de trás foi de base. Agora a gente bate nesse daqui. Ok. E eu vou fazendo isso. É, pelo menos agora eu consegui dar um pau nos Nibas que estavam aqui. Foi. Vinte de vida. Ele vai dar quinze de dano no meu pet. E todo mundo depois vai ser revivido. Boa. Bora pegar nossos itens. O que é bom, né? Esse aqui cura dez de vida. Sempre bom ter aqui. Esse negócio aqui dá um danozinho. Isso aqui, se tiver armadura perto, ele pega e não dá mais dano, né? A gente pode fazer isso aqui, ó. Pronto. Isso aqui é raro. Eu posso vender esse negócio. E é isso que eu vou fazer, inclusive, né? Vou lá naquela loja e dar aquela vendida nisso logo. Esse cara me dá um enterrado e troca de amaldição, né? Cara, deixa eu pegar. Deixa eu ver o que ele vai me dar aqui, né? Ele me deu um capacete lendário. Ao levar dano, adiciona um de esquiva pra si mesmo. Ô, meu brother. Mas aí você me fez um favor muito grande. Pode ser usado uma vez a cada combate. Dá vinte e cinco de dano. E ao levar dano, esse enter refrescar e pode ser usado de novo. Custão de energia. Mano, isso é muito bom, cara. Vou colocar aqui no lugar dessa espada. Cinco de gold ao usar é destruído. Cara, eu vou pegar esse negócio aqui. Eu tô rico. Bora pro próximo aqui. O próximo Nilba. São esses. Deixa eu tirar essa maldição logo daqui. Custa cinco, né? Fazer o quê? Deixa eu invocar esse pet aqui. Ah, mano. Sério? Dois? Cara, que vão me dar maldição. Olha esse jogo. Olha a... Olha a audácia desse jogo, irmão. Olha a audácia desse jogo. E eu só posso ter três mascotes na batalha. Limite de mascote de batalha excedida. Pra que que eu... Uhuhuhuhu. Bora, 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 bora. Bater no cara de trás, né? Fazer o quê? Só tem isso pra bater. Bate nele. Ah, usei o bagulho que cura, né? É, é claro que eu ia usar, né? É claro, né, Douglas? Deixa eu usar isso daqui logo. Ok. Nossa, eu vou levar duas maldições nessa batalha. Pelo menos eu não vou levar dano. Ao usar é destruído. Só que custa, tipo, dois de mana. Vou descartar. Todos os itens são ancorados por dois combates quando eu uso. Isso aqui tanto faz, tanto faz. Não gasta energia mesmo. Agora eu vou vir aqui, vou dar um pau nesse cara. Agora eu vou vir aqui, vou dar um pau nesse cara de trás. Ok. Vou fazer isso. Foi. Beleza. Ah, eu vou dar um pau no cara. Uh, dá pra reviver o patch, hein? Ah, não compensa aí me ver aquele patch não, irmão. Deixa ele morto ali, beleza? Não faz nada demais. Esse cara dá quanto de dano quando eu uso? Quatro. Tá. Preciso dar um jeito naquele cara que tá ali. Vou usar isso aqui. E aí eu vou começar a bater naquele cara que tá bem ali. Tem que trocar esse negócio. Tem que botar ele aqui em cima. Ahn... Foi. Usou isso aqui. Eu tenho que usar isso aqui primeiro, na verdade, né? Como esse cara tem esquiva, a gente usa isso embaixo dele com isso. Bora pegar nossos itens. Isso aqui é bom quando é 20 de vida. Sempre bom de a gente ter aquilo ali. Mas quase invocados causam 5 de dano. Bom também ter isso daqui. Agora eu tô causando 10 de dano quando eu invoco o patch. Por enquanto é só, né? Vou pegar esse gold que tá aqui em cima dando mole já. E aí eu vou nesse ferreiro aqui. Eu tô com 78 reais, mano. Esse 1 de fúria é bom, mano. Vou botar aqui, ó. Dá pra adicionar de novo? Mais 1 de fúria aqui? Dá. Nossa, 2 de fúria pra uma arma a corpo a corpo é muita coisa. Eu começo a dar muito dano. Bora pro próximo. Agora é o boss, né? Bora que agora é o boss. Hora de dar um pau no Nilba. Vamos embora, né? Ah, mano. Esse cara tem retorno de dano, velho. Nossa, ele tem retorno de dano. Meu Deus. Eu vou ter que adicionar esse patch aqui depois. Porque eu acho que quando eu usar ele vai dar dano. Ele vai morrer. Eu não vou arriscar não, tá? Eu vou usar depois. Eu vou levar esse dano todo aqui. Ai, dá até a dó. Vou colocar esse patch aqui. Porque... Enfim, né? Fazer o quê, né? Eu não quero perder... Ah, mano. Fazer o quê? Toma. Já tomou já. Boa. Tá. 3. Enquanto isso eu vou atacando ele. Ele vai batendo esse cara aqui agora. Infelizmente meu patch vai de base. Eu vou aproveitar e vou usar logo. Já tá aqui, né? Já vai morrer mesmo. Uh, não morreu não. 2 de retorno de dano. Tá. Tomou. Agora sim. Agora eu vou levar dano. Levei 10 de dano. Não acabou indo o retorno de dano dele, mano. Deixa eu usar isso pra me curar. Eu bato. Agora acabou. Agora é a hora que vai separar os homens dos meninos. E vocês vão ver porque que eu fiz isso. Eu vou invocar esse cara. E eu coloco ele aqui na frente. E toda vez que eu uso, ele bate. Você viu ele batendo? Se eu fizesse isso com ele tendo retorno de dano, provavelmente eu ia de base. Porque ele ia matar meu patch. E aí ele ia dar 23 de dano direto em mim. E aí você já sabe, né? Era GG, mano. Usou isso. Bateu. Beleza. Subiu de nível ainda. Oh, acho que minha estratégia foi boa agora, tá? Todas as armas recebem 25% de bônus de dano. As armas conectadas, né? Isso ali é bom pra caramba. Isso aqui é pra arco. Eu não vou nem ler isso quando eu tenho arco. Escudos recebem mais dois de espinho pra si mesmo. Não, eu vou pegar esse negócio. Nossa, muito bom isso aqui, cara. Excelente. Tá dando muito dano pra isso aqui agora. Bonzão. Gostei. Terminamos nossa escolha. Agora eu vim aqui pra dar aquela curadinha da boa. Curar 25 de vida. Boa. Tô com o HP. Super evidentemente eu consegui sobreviver até o final. Não sei como. Quando uma arma adjacente é usada, mais um de dano até ser usado. Olha o poró. Ah, o mascote recebe, né? E no resto aqui não tem nada de lá não, cara. Bora pra cá agora. Eu nem sei onde que eu tô indo mais. Coração congelado. Só que o coração congelado vai ficar pro próximo vídeo. Porque já tá dando tempo bacana de Backpack Hero. Conseguimos sair vivo dali. Não sei como. Utilizando a estratégia, a estratégia do grego. Não sei. E se você chegou até aqui, deixa o seu gostei e a sua inscrição aí no vídeo. Pra fortalecer o trampo feito aqui. E nos vemos no próximo vídeo. E até mais o Leu falou. Tchau, tchau. Tchau.